O Poder Legislativo Municipal de Pinhal tem participação fundamental na história de crescimento e desenvolvimento do município, propondo, debatendo e aprovando leis, projetos e ações importantes para a comunidade. Minha saudação à comunidade pinhalense, em nome do partido do MDB como líder, quero parabenizar a toda a comunidade pinhalense pelos 35 anos da administração municipal do nosso município, parabenizar a cada munícipe pela dedicação e desempenho que tem através do Poder Executivo por proporcionar a cada um a melhor maneira possível para que os cidadãos pinhalenses possam se sentir melhor. Parabenizar a todos os nossos colegas dentro de cada setor, dando o seu melhor, para que o município permaneça sempre da melhor maneira, parabenizar também a cada cidadão pinhalense, para que eles sempre tenham cobrado, nós vereadores aqui da bancada, para que nós possamos fazer o melhor dentro do nosso município. Então, parabenizar a cada um cidadão pinhalense pelos 35 anos do nosso município, para que dia 29 eles venham, compareçam na nossa festa do município, onde vamos ter muitas emendas vindas pelos deputados, onde tiveram muitas inaugurações no nosso município. Parabenizar a cada um pelos 35 anos e agradecer a nossa bancada também, pela união que nós temos, os quatro vereadores, junto com os novos vereadores que compõem a nossa mesa aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Neste 29 de abril, data em que comemoramos mais um ano de emancipação, nós da bancada do PDT queremos parabenizar o povo pinhalense, que acorda todos os dias para construir a história desta comunidade. queremos renovar o nosso compromisso de servir a toda a população e de continuarmos firmes no trabalho com o objetivo de fortalecer o nosso município. Nos sentimos felizes em poder contribuir para a melhoria deste município também, dar a nossa contribuição, e vamos comemorar este aniversário junto com a comunidade, a comunidade toda de Pinhal está de parabéns. Parabéns, Pinhal! Orgulho de viver aqui. Quero saudar a comunidade pinhalense pelo seu aniversário, dia 29 de abril, 35 anos. Eu sou o vereador cordiano do PL aqui de Pinhal. Quero saudar os ex-prefeitos, ex-vereadores que passaram por este município. E quero saudar também os colegas vereadores, ao prefeito aqui de Pinhal, ao vice-prefeito. E quero convidar toda a comunidade para o dia 29 de abril, a grande festa aqui no Pinhal, em nome do prefeito, vice-prefeito, aos vereadores e vereadoras, convidando a todos para participar aqui. Então, quero deixar meu agradecimento a todos os pinhalenses, a toda a comunidade aqui de Pinhal. Muito obrigado. Em nome da bancada do PP, eu e o vereador Edmar, queremos agradecer a todos os ex-prefeitos e prefeitos e vereadores que passaram por esta administração, por este município, que trabalharam. E a todos os secretários que estão trabalhando hoje, que já fizeram a sua parte no nosso município, parabenizar a todos pelo trabalho realizado, parabenizar a todos os municípios pinhalenses por estes 35 anos de município. Agradecer a todos os deputados que mandaram suas emendas e trabalharam em favor do nosso município e a cada município pinhalense que hoje convive aqui no nosso município, trabalhando e se esforçando juntamente com toda a nossa bancada. E assim faremos um município melhor para todos. Pinhal, orgulho de viver aqui, parabenizamos a todos os vereadores que trabalham hoje aqui nesta casa e a todos os municípios pinhalenses. Parabéns ao nosso município. Olá, comunidade de Pinhal. Sou Edmar Borges, presidente do Poderes Ativos neste ano de 2023. Um ano muito importante, onde estamos comemorando o 35º aniversário e a organização político-administrativa de nosso município. Gostaria de agradecer a cada administrador, prefeito, vice-prefeito que passaram pelo Poder Executivo. A todos os servidores municipais que, junto com os secretários municipais, ajudaram a trabalhar e a construir o nosso município. A cada vereador e a cada servidor do Poder Executivo que passaram por esta casa. Todos vocês foram muito importantes para construir essa linda história. Mas, principalmente, a você, cidadão pinhalense, que, durante todos esses anos, ajudaram a construir, dia após dia, esse município. Uma história de crescimento, de um pequeno município que hoje é referência regional e estadual. A você que constrói na sua propriedade rural, na sua empresa, que trabalha em nosso município, que vem a Pinhal para trabalhar. Pinhal sempre recebe todos vocês de braços abertos. Esses parabéns, especialmente, a você, cidadão pinhalense. Você que sempre decide o futuro de nosso município. É por vocês que a administração pública trabalha e tem que desenvolver todas as políticas públicas para atender e dar condições para que cada cidadão pinhalense construa um futuro cada vez melhor. Parabéns, Pinhal. 35 anos de uma linda história. Nós, vereadores Mirins e Pinhal, Legislatura 2023 a 2024, gostaríamos de cumprimentar toda a nossa comunidade pinhalense. E parabenizar nosso município de Pinhal por 35 anos de sua emancipação, neste 29 de abril. Parabéns, Pinhal, e um forte abraço de todos os vereadores Mirins. Orgulho de viver aqui. Viva Pinhal! Parabéns, Pinhal, pelos seus 35 anos. Uma homenagem da Câmara Municipal de Vereadores. Parabéns, Quando o rebupg... Ou Dr. Magilho de viver aqui.